Mais um parlamento, o Trilha Legis levando o Brasil até você. Então, Guamiranga não chega a ter 10 mil habitantes. E o interessante é que é um município super novo. O município foi criado em 1995, quer dizer, não tem 30 anos ainda. Em 1995, você sabe que uma coisa é você criar o município. A outra coisa é o início do funcionamento do município, o que é chamado de instalação. Então, você tem aí a criação em 1995, mas você precisa ainda passar por eleição para você ter o chefe do executivo e para você ter os membros do parlamento. Não é isso? Os edis, não sei se você sabe, mas um sinônimo para vereador é edil. Então, a vereança e o chefe do executivo. Ele foi criado em 1995, mas foi instalado, ou seja, a posse com a posse do prefeito e a posse dos vereadores em 1997. Então, é um município muito novo. Agora, eu vou contar um segredo aqui, você não espalhe. Você gosta de cachoeira? Que tal? Que tal uma cachoeirazinha? Que tal? Então, anote aí. Em Guamiranga... Pegou a caneta? Pegou? Pegou o papel? Eu espero. Não tem pressa, não. Beleza? Então, vamos lá. Cachoeira Rio Branco. Cachoeira Mato Queimado. Cachoeira do Tony. Do Moinho. Tem duas cachoeiras ainda em Guamirim. Ainda temos a cachoeira Boa Esperança. De água enxofrada. Deve ser um futum danado, né? Você já teve a oportunidade de... De... Estar próximo de água enxofrada? Aconteceu comigo em Araxá, Minas Gerais. Opa, eu não falei que Guamiranga. Onde fica Guamiranga? Guamiranga, para quem não conhece, fica no estado do Paraná. Mas a água enxofrada, eu conheci em Araxá e foi extremamente desagradável. Não recomendo. Não recomendo. Repetindo as cachoeiras, hein? Para quem tem dificuldade e não tem velocidade para anotar, segunda e última oportunidade. Rio Branco. Mato Queimado. Cachoeira do Tony. Cachoeira do Moinho. Tem duas cachoeiras ainda. Imagino que seja um distrito aqui chamado Guamirim. E a Boa Esperança. Certo? Rapaz, é muita água, hein? É isso aí. Diretamente do estado do Paraná. Deixo aqui o meu fortíssimo abraço. e amanhã outro município desse Brasil sem fim. Tchau.